nosso momento fitness nessa pandemia tá pensando que ela ó tem um ginasta lá um atleta olha que bonito e com música pensando que a gente bota música moçada luz do sol energia muito verde da esperança e música essa é a gynástica 5 de maio de 2020 fora coroa vírus aqui não tem coroa vírus e aí e aí e aí e aí e aí